Nerds de todos, fãs de jogos! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, o queridão que estamos analisando é o Brian, o glorioso Snarf. Já queria dar uma olhada na play dele de novo. A última play que a gente pegou aqui do Snarf tem bastante tempo. E é um jogador, que eu falei no torneio, inclusive, Batalha dos Streamers, que é a cola do Sem Coleira. É um cara que é subestimado pela comunidade, por parte da comunidade, que muitas vezes fica muito encantado pela parte mecânica, pela sensibilidade super alta, pelo ensaboamento do Tony e do Nino. E não enxerga o quão fabuloso é este jogador. Eu, pessoalmente, sou fã do Snarf. Quero ver ele crescendo e galgando, decolando voo, alçando voo e arrebentando e tendo mais reconhecimento da comunidade. Jogador estrategista, já era treinador, já era coach de esportes. Era um cara que sabia fazer essa parte de agregar a equipe com conhecimento, com estratégia. É um jogador que tem uma leitura de jogo muito boa. É um jogador que é centrado emocionalmente. Dificilmente você vê o Snarf alterado de alguma forma, ou tiltado e tal. E a gente sabe o quão impulsivos são tanto o Tony e o Nino. São jogadores que a gente chama de playmakers. São jogadores que têm muito ímpeto de ir pra cima, resolver, fazer e acontecer. E devemos entender que muitas vezes o jogo requer uma cautela, uma estratégia muito maior. Vamos acompanhar então a play do Snarf aqui. o Snarf jogou especialmente muito bem esse torneio Batalha de Streamers. E nós queremos identificar aqui aspectos únicos do Snarfão. Beleza? Ok. Puxou uma Pelinton ali, né? Essa Pelinton é muito triste, velho. Essa Pelinton é bastante triste. Eu gosto do Snarfão também porque ele não usa a sensibilidade muito alta, assim como... Fabuloso, velho. Reseta, me esquece, me esquece. Reseta, me esquece. Falou o Nino. O título do vídeo aqui é a nossa melhor partida na batalha dos streamers. Velho do céu. Velho do céu. Velho do céu. Predict do predict do predict do predict. Isso aqui é muita maldade. Isso aqui é bastante maldade. Né? Deixa eu dar um prefire aqui. Pegou? Grande abraço. Velho, isso aqui é muito foda, velho. Isso aqui é muito foda. Já vi o Snarf fazendo isso várias vezes. E toda vez que ele faz isso vem gente no meu DM do Instagram. Pode vir se você achou isso estranho. Pode vir se você é limitado em compreensão de jogo de tal forma que você vai vir e falar assim Ah, o Snarf usa a Mbot. Ou o Rafa, qualquer coisa que o valha. Velho, vamos voltar. Isso aqui é muito legal. Primeiro, situação de um contra muitos. O Tony já chegou... Se eu não me engano, ele falou no começo que ele tomou dano de queda, alguma coisa do tipo. Vamos checar aqui de novo. Não, mentira. Como assim eu tomei dano de queda? Tomei dano de queda. O Tony, nesse torneio, não tava bem. Teve problemas no começo. Falou até no vídeo do canal dele que não tava legal. Então morreu no paraquedas. Foi ajudado pelo Nino. Saiu o Snarf. Pega uma Pelinton. Loot triste que a Ravensoft coloca no chão. E aí a gente vai. Super História, a gente sabe que é tensinho. Fahak sempre fazendo nossa vida valer a pena. Branca ou verde é o melhor loot que tá no chão. E aí o Nino falando me guiva porque eu tô morto. Vamos devagar aqui. Trocou com dois. Derrubou o primeiro. Pulinho atrás da caixa. Se você assistiu o vídeo do Ogro com o GPG, você sabe que esse é um jogo com um jeito safe de dar pick e saber se a pessoa tá ruxando ou não. Live ping. Ó, maravilhoso. Sabe que tem 17 metros. Joga C4 com o pulo que impulsiona ainda mais o pacotão de cocô. Dá colete. Beleza? E aí... Tony tá ali trocando com o cara. Tá pingado no mapa. Ele abre e não vê o meliante. O cara deveria tá marcando. É a atitude... Vamos dizer, padrão do oponente que tá em vantagem porque ele conseguiu dar bala no Snarf e o Snarf recuou. É um cara que não briga em desvantagem. E aí ele não viu ali no cantinho e ele falou Tá aqui. Tá escondidinho. Deixa eu dar um spray aqui e se pegar, pegou. Brawl. Glorioso. 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 Maravilhoso. Maravilhoso. E vai pra cima e arranca a cabeça do último, velho. Então, assim... O Snarfão é foda. Saibam disso. O Snarf traz uma cola pro sem coleira. Eu diria, sobretudo, emocionalmente, estrategicamente. Não tô falando que o Nino não sabe jogar o jogo. Não tô falando que o Tony não sabe jogar o jogo. De forma alguma, né? São os... Alguns dos melhores jogadores atuais. Mas o Snarfão, ele... Ele traz algo a mais. Ele traz algo diferente. Né? Muitas vezes o complemento que o jogo precisa. Derrubou ali os coletes, marcou. Tá safe. Ele e o Tony compraram... Nino voltou do Gulag, na verdade. E até agora ele tá com 7 kills. E jogou o fino do filme. Jogou o fino. Velocidade de reação do Snarf é muito boa. Né? Não quer dizer que, por exemplo, que você tem uma sense um pouco mais baixa no mouse. Né? E vejam que o mousepad dele não é grande. Né? O mousepad dele não é aquele mousepad emborrachado de uma mesa inteira como o mousepad que eu tenho aqui. Então você vê que ele dá várias remadinhas ali. Ele não usa tanto o braço. Né? Olha só. É um mousepad médio. Né? Ó. Dá pra ver pela rolada do mouse. É muito difícil, às vezes, falar de sensibilidade alta e baixa por conta de valores absolutos. Ah, Ogro. Uma sensibilidade 800 dpi 4 no jogo é alta ou baixa? Acho que já começa a ser uma sensibilidade baixa. Eu acho que 800 dpi 5 seria uma sensibilidade padrão. Mas quando que é alto, quanto que é baixa? A partir de 10, de 12, de 20, de... E quanto que é baixa? É 4, é 3? Difícil de dizer. E se eu uso um dpi diferente? E se eu uso um mouse diferente? Diferentes mouses, diferentes sensores, diferentes superfícies ali no mousepad? Ah, tem mousepad control, tem mousepad speed, no speed rola mais. Enfim. Difícil, mas dá pra ver pelo movimento da mão do Snark, que é um jogador que tem a mecânica mais suave e mais precisa. Pode ver que ainda é um jogador que joga bastante com punho mecanicamente. Tem outros jogadores que grudam mais o punho na mesa, aliás, não grudam o punho na mesa e mexem o braço. Que aí seria a famosa remada, né? Ou maravilhoso volante de caminhão. O meu é full volante de caminhão. Mas aí você perde um pouquinho de precisão, de agilidade na hora de virar o seu personagem. Uma bela rasgada ali em cima, spray de ramset em dia. Ramsetzinha. Olha, olha no cantinho. Isso aqui é uma coisa que eu questiono em relação às armas de rajada. A galera que gosta de M16 e ALG, né? Quando o cara tá no cantinho da janela, você não consegue dar esse tiro. Não consegue dar esse tiro precisozinho. Não ruxa! Não ruxa! Eu torci pro Snark agora. Porque eu falei no começo do vídeo, falei assim, não, que ele é mais cauteloso e tal. Velho, que maravilhoso. Não tenho o que falar, velho. Tenho o que falar. Jogada de livro. Jogada de manual do Warzone, velho. Calma, calma, não ruxa. Snarkão, ousado. E levou os dois. E um dropshot no final, porque ele ia ser rasgado, velho. Não tem como. Você entrar num crossfire, o cara tá aqui, o outro aqui no canto. Você entra no meio dos dois e sai vivo. Brawl, já sabia onde é que tava o primeiro. Demorou pra caramba esse cara também a começar a atirar, né? Mas um dropshot. Saiu com mais da metade da vida. Então, respeito o Brian. 11 kills até agora. Começo da segunda safe. A explitar um pouco. Passar na loja. Lembrando que esse torneio, ele foi um torneio relativamente curto. Os times tiveram a princípio três horas pra reportar cinco quedas, se eu não me engano. Então, toda queda deveria ter um valor alto, né? E pelo limite de tempo, as equipes tiveram pouca possibilidade de puxar outros lobbies. Então, os sem coleira, por não conseguirem desempenhos muito legais, lobbies muito legais, no começo saíram bem prejudicados aí. Não bastante! O stolen jogou demais, o GPG jogou demais, os times, né, que vieram contestar esse domínio dos sem coleiras do ano passado. Se deram extremamente bem. Eu tô ansioso pra ver os próximos torneios. Tô esperando que a Activision faça aí pelo menos um por mês. Não sei se nesse formato de Kill Run, mas que comece a introduzir, talvez aos poucos, né, os lobbies fechados. De preferência com o modo espectador e tal, com um pouquinho mais de estabilidade, né? Sem dev error, etc. Os próprios profissionais querem isso, né? O próprio Snarfão postou no Twitter dele as últimas partidas desse torneio, onde... Viu ali o humilhantezinho. Essa aí não vai pegar, não. Onde o time... Nossa, essa transição é muito legal. Essa transição é muito legal. O cara que tá esperando você vir da porta, ele marca pelo outro lado. Então o Snarf passou ali por um lugar, né, pela beiradinha, que pega o cara de costas. É bom vocês assistirem gameplay. É muito bom vocês assistirem gameplay. Principalmente, não simplesmente pra assistir gameplay e falar pô, velho, jogou muito. Mas pra aprender o que os jogadores profissionais fazem de diferente do que o de um jogador médio. E muitas vezes a gente fica admirado, tipo assim, pô, o cara matou três de uma vez, quatro de uma vez. Mas, não é uma movimentação padrão, não é uma movimentação previsível, não é um posicionamento que é óbvio. Então, o fator surpresa... Nem sempre é tudo habilidade mecânica. Se você soubesse posicionar, se você souber pegar um flanco, já é bom demais, né, velho? E a nossa personalidade dentro do jogo, ela é construída a partir de influência de vários players. Hoje em dia, é difícil você ser um player, entre aspas, original. Não sei que você seja top da tabela, que você jogue, treine horas e horas todos os dias e você desenvolva a sua próxima, a sua própria personalidade diariamente. Nós, jogadores casuais, a gente acompanha e a gente tira exemplos e influências de diferentes tipos de jogadores. Então, é muito bom de acompanhar. Starpão, mais uma vez, salvando o dia, ó. Nino rodando o Reza aqui, o Tony splitando um pouco. Ele colocou no título a melhor partida do Sem Coleira no torneio. mas independente da melhor partida do Sem Coleira, talvez tenha sido a melhor partida do Snarf individualmente. Individualmente. Essa jogada aí, inclusive, eu, o Neves e a Alice, a gente estava acompanhando na transmissão. Eu me lembro que a gente mudou para a câmera do Nino nessa jogada e a gente começou a ver essa partida. Ó, compra selfie, compra selfie, o Tony estava chamando o Orbital e se eu não me engano, não vou falar, não vou falar isso ainda. Não me lembro se foi nessa partida. A live do Nino caiu e voltou sem delay. Teve uma partida que foi tensa nesse sentido, porque dava para notar, o lobby brasileiro é foda, né? Tanto foda da galera jogar um pouco melhor e um pouco mais tryhard, quanto foda de que se, tipo, se o streamer não tiver com atraso na sua transmissão, a galera vai dar goxa, a galera vai ficar vendo, vai ficar se telando para tentar te matar no torneio, só para falar, matei o Nino e, entendeu? É foda, é foda. Matei o Nino, matei o Snarf, matei o Tony. Porque teve uma safe aí em military que o Tony ficou sozinho e teve que fazer a play final, uma play final complicada. Sniper lá, marcou. Comunicação do time está bacana. Estou passando só dar o cover. Splitaram novamente, ó, 2-1. A galera que curte pegar kill geralmente faz isso. Cara, eu não sei se o Snarfon está com, né, ele recebeu beats aí com mensagem de áudio e tal. Eu não sei se ele escuta esse retorno da live, velho. Eu até, foi um negócio que eu falei quando a gente bateu papo. Tem um vídeo aqui no YouTube falando do Sem Coleira e o Tony Boy que fez um vídeo falando que teve um jogo ruim, que teve um torneio ruim, que se desestabilizou no começo e que ficou olhando a live e a galera do Nino deu um gank. Nossa, maravilhoso. Isso aqui é incrível, velho. Isso aqui é, ó, é o exemplo do que eu falei no começo. E, tipo assim, você não precisa ter uma mecânica absurda. Inteligente, ensaboado, claro. Mas você, ó, está tudo na porta de trás e tal. Primeiro, olha o posicionamento do Snarfon. Sabia que estava marcando ali, ó. Esse bunker aqui, ele limpou sozinho, ó. Primeiro, o cara dificilmente fica marcando no teto. Está vendo? Às vezes o cara nem vê o teto. Está de rosa e está no cantinho. Jogador profissional tem monitor bom. Tem condições de colocar, às vezes, um software que melhora o vibrance da sua tela. A gente vê que o próprio jogo do Snarf é um pouco mais coloridinho. Na verdade, é o meu monitor que está coloridinho porque eu tenho um monitor bom também. Eu estou vendo a tela colorida. A captura não pega, mas agora eu estou vendo a captura que está de boa. Ó, rasgou a rosa ali. Completamente vítima, velho. Posicionamento vantajoso. Não precisa ser um gênio na hora de controlar o recuo. Não precisa dar um fleek super avançado para fazer isso. 10 barra 10. Beleza. O que você vai fazer? Você vai pular ali na frente da porta? Não. Você vai cair de lado porque aí você tem cover. Aí ele abre, viu o meliante, tem trofe, trofe está atrapalhando. Tomou a granada. Beleza, sabe que o meliante está ali. Não luta em desvantagem. Recua, passa colete. Trofe está atrapalhando? Tira o trofe. E aí marca. Aí o Mino está em outra parte do mapa falando que é win, que é win e tal. Saca essa aqui. Agora ele é flanqueado. O cara estava pelo bequinho, o snarf sabe, está marcando, tem granada, não tem trofe no galpão. Toma o flanco. E flanco de dois, né? Um veio pelo lado, o outro veio pelo outro. Consegue dar rasgada aqui? Olha o tiro livre. O uso do tiro livre. Fiz um vídeo recente do uso do tiro livre. Muita gente menospreza a capacidade do tiro livre nas submetralhadoras, o que é uma grande bobagem. E de novo. De novo. De novo. Aqui o cara está de corrida tática. Isso adiciona um tempo até ele poder começar a atirar. Esse aqui demorou para caramba para ver o snarf começar a marcá-lo. Mas olha só, o snarf pegou um cover muito bom. Ele está lutando com um enquanto o outro não tem acesso a trocar com ele. E aí é aquela coisa. Você está em desvantagem? Você vai trocar? Não. Dá uma corrida em sabor. O cara está um pouco perdido. Passa a placa, se esconde. Tomou bala também porque o cara fez a volta ali na esquina. Não precisa passar todas as placas todo o tempo, tá querido? A maioria das pessoas toma um tiro e quer passar todas as três placas. E aí veja a visão ampla que o snarf tem do cara. Toda a calma do mundo, todo o tempo do mundo, não precisa ser um gênio mecânico, dar um flick, fazer headshot. O cara é completamente dele. É por isso que eu falo que o snarf é um jogador, entendeu? Fora do comum, velho. Eu gosto de assistir o snarf. Eu gosto de assistir o snarf. De lives na Twitch, é uma das poucas que eu assisto, até porque nós streamers e youtubers, vamos dizer assim, não gosto muito dessa palavra, mas nós que produzimos vídeo, a gente trabalha pra caramba e é difícil ter tempo pra parar e assistir o trabalho de um colega. Mais um vantzinho. Pessoal discutindo bastante, questionando, pega o airstrike e tal. Vou pegar um vant que é melhor. Tá aqui. Boom. Joga junto e confia. O Nino tá splitando de novo. Eu acho muito legal a parte da tomada de decisão e a parte das calças. Porque essa coisa do sem coleira parece só um nome, mas não é, velho. Porque o Nino e o Tony parecem dois cachorros sem coleira, velho. Eles vão indo. Vão indo, vão indo, vão indo. Entendeu? E o snarf é quem fica puxando, sacou? Marca, mas marca dentro da safe. Vou pegar um vant. Né? Tão no mar escondido de ghost. Marca, marca. Ah, essa partida nós vimos exatamente. Foi essa partida mesmo que nós vimos na live, no torneio, com a narração do Neves. Maravilhosa, velho. Nossa, velho. Essa hora o Neves tava gritando pra caramba. E a gente tava na tela do snarf. 22 kills até o momento. Time vai ficando cada vez mais confiante. Nino tá animado. Tony Boy muito quieto. A gente sabe o que aconteceu, a gente entende. Mas é isso aí. E aí, os últimos dois estunadaço, duraço. E vem o snarf pra vitória. 23, 26, 20. Code. Veio uma pergunta aqui na live. Cara, é difícil falar em suporte no Code, né? Os integrantes do squad fazem tudo. Todos eles. Ainda mais num torneio que é de Kill Race. Espero que vocês tenham gostado. responda essa pergunta aí nos comentários. O snarf seria o suporte do sem coleira? Foi a pergunta que me fizeram aqui. Espero que vocês tenham gostado da análise do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Legendas por TIAGO ANDERSON